Muito obrigado, Fabrício Leite, 51 anos, João Pessoa, Paraíba, muito bem. Reforma Eleitoral, João Pessoa, muito bem. A pergunta é a seguinte, já que estamos na democracia, o que o senhor acha que os políticos tentam a todo custo diminuir o espaço de partidos novos, como o seu? Será que teremos tolido seu espaço na internet, na campanha? Um forte abraço, boa noite. Vou tomar mais uma aguinha para te responder isso aqui, que eu vou honestamente gastar 5 minutinhos mais, mas com todo prazer. Fabrício, essa pergunta está engasgada aqui, já respondi uma parte dela. Estamos sim na democracia, só quem pensa que estamos na ditadura, são aqueles senhores, Marco Maciel, o senador, acho que pelo sexto mandato, foi vice-presidente, inclusive, do Fernando Henrique. O senhor Eduardo Zerido, que foi governador quase que biônico também, porque foi indicado, sei lá o que. Foi, inclusive, uma empresa de informática no passado, me parece que é a IBM, né? E que está envolvido na questão lá do Mensalão de Minas. Essas pessoas pensam em perinizarem-se o cargo, e todas as vezes que existe a mínima possibilidade de fazer uma reforma política, senhores como eles, como o passado, outros, se portam dessa maneira, querem tolher os partidos. Já não basta, que já fazem televisão, nos dão um terço do tempo, dividido zonomicamente. E dois terços pelos deputados que já têm, que já possuem, deputados federais. Isso é absurdo, você sabe por quê? Onde está a igualdade preconizada pela Constituição Federal? Vou te falar, hein? A lei eleitoral reza, no horário gratuito, um terço do tempo é distribuído entre os pequenos partidos que não possuem representação congressual. E outros dois terços pelos que possuem. Ora, já há uma discriminação. E a Constituição Federal é clara, não pode haver discriminação. Vige no Brasil o pluripatidarismo democrático, gente. Como é que eles querem, os grandes que estão aí há 20, 30 anos, que o brasileiro vote igualmente nos candidatos que têm menos espaço? Por exemplo, o nosso partido tem um minuto de televisão contra um PFE, um PFL que agora é DEM, né? Enquanto um DEM, um PT, um PSDB, que tem 10 minutos. É a mesma coisa que você tem um bodoque, olha bem a palavra bodoque, e o cara vim de 30 erros, vim de canhão. Então a exposição que nós temos na mídia é menor. Mídia esta financiada é pelo povo, que é a concessão do povo. A Globo, a Record, a USBT, todas as emissoras, são concessões do povo. Na hora de distribuir, eles querem distribuir por alguns aquinhoados. Com base em quê? Em quantidade de deputado eleito. Ora, eles fazem uma lei para o futuro com base em resultado do passado. A mesma coisa se eu proibir um jovem de 18 anos, que está entrando na faculdade agora, que daqui a pouquinho, com 21 anos, está formado, de ir ao emprego. Ele tem a maior dificuldade. O cara já vai pedir lá, na ficha, experiência, de um jovem que o maior recém-informado é. Temos que dar oportunidades às pessoas. Oportunidades essas, que todos os brasileiros somos capazes. Nós nascemos na mesma terra, filhos do mesmo país. Então essa discriminação, nós não preparamos o país para o futuro, porque não damos oportunidades iguais aos cidadãos aqui nascidos, e que vão ser eleitos por partidos com irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém, não. Veja bem, na hora de multar um partido, do mesmo jeito que multa um grande, ou seja, se uma pessoa fizer uma publicação errada num jornal que não pode, ou for penalizada por algo que falou, ou faz um muro, por exemplo, ser multado com antidote, se ela tiver que pagar, digamos, pela lei, este crime cometido, 50 mil reais, por exemplo, vale tanto para o grande, partido grande, quanto para o pequeno partido. É a mesma coisa. Quer dizer, na hora da penalização, a pena é igual. Porém, na hora do benefício, quer ter televisão, quer ter debate igual, participar dos debates. Não! Só pode ser assim ou pode ser assado. Quem não tem deputados, não pode disputar igual o espaço. Ora, então, se você tiver uma pessoa com bom intelecto, um bom professor universitário, que apenas pertença a um partido menor, ele não pode disputar na mesma mesa do debate para governador ou para senador. Não é absurdo isso? Ele é tão brasileiro quanto aquele outro que já tem mandato. Não é, não é? Não é verdade? Esse país é um país de oportunidades iguais. E não pode ser cesseada a pessoa que quiser disputar igual o espaço. Veja bem, num jogo de futebol. Se tivéssemos aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo, apenas no Rio, o Botafogo, o Flamengo, o Fluminense, o Vasco, os grandes, nem campeonato tinha. Aqui em São Paulo, se tivesse apenas o Santos, o Palmeiras, o Corinthians, e o São Paulo, só quatro. Tinha campeonato? Não tem, né? Não são pontos iguais para todos? Não são pontos corridos? Aí tem a Portuguesa, tem a Ponte Preta, tem o Guarani, meu Deus do céu. Também no mundo político, meus amigos, nossos dragões, nossos dinossauros do passado. Aprendam de uma vez por todas. Graças a Deus que nós temos a internet agora livre para poder falar. Olho no olho. Eu no seu olho, você no meu olho. Porque a televisãozinha lá não vai me dar esse espaço que eu tenho aqui não, hein? Que vai para o YouTube, né? Todo mundo vai saber o que eu estou falando. Estou falando com consciência. E vou apregoar aqui para o mundo todo, para o Brasil, para o mundo. Graças a Deus eu posso me expressar. Porque a grande mídia, o Globo, o Estadão, a Folha, o Estadão, qualquer desses grandes horários, não vão me dar esse espaço. Nem a linha, aliás. Só dão quando eventualmente a gente está escorregada, né? Aí vão criticar, vai dizendo não sei o quê. Mas a internet é aberta, graças a Deus. Se eu entro na sua casa, você me manda a pergunta, ela é interativa. Não é como aqueles debates xoxos da Bandeirantes lá, ó. Lá eles colocam lá três ou quatro caras, né? Jornalistas, até de bom nível, né, senhor? Jornalistas aí da Bandeirantes, da Globo, sei lá o quê. Perguntando aos candidatos, três ou quatro. Mas eles perguntam o que pensam. Com a raiva interior que às vezes possui contra um candidato, contra outro. Destinam ódio às vezes. Porque pensam que são a voz do povo. Não são. Somente a internet é que permite essa interação, essa integração. Olho no olho. Você me pergunta. Eu te respondo. É canal direto, meu amigo. Minha amiga, é canal direto. Isso está indo para o YouTube. Excelente. Quero ver os resultados. Que as pessoas veem, critiquem, falem. Fale que eu te escuto. Aliás, tem um programa que é esse nome, né? Fale que eu te escuto. Mas também respondo. Não é só te escuto, não. Respondo e falo. Então, esses dinossauros do passado, que estão aí há quatro, cinco, seis mandatos no Senado, não sei quanto na Câmara, tem espaço para mais jovens. Pelo amor de Deus. Essa democracia é jovem. Nós temos que mudar isso tudo, gente. Eu já sou cinquenta, eu já tenho cinquenta e sete anos, né? Já estou há vinte e poucos na política, tentando dizer isso aí o tempo todo. Enquanto isso acontecer, eu não vou deixar lá, não. Não vou deixar esse rosto de liberdade. Se pudesse ter um mandato para a Presidente da República, Governador, Senador, sei lá o quê, não vou querer a reeleição, não. Sou contra a reeleição. É importante isto. Deveria ser eleito apenas uma vez o parlamentar, o governador, o senador. Dá espaço para outros, gente. Isso tudo deveria conter, sim, na reforma eleitoral séria. Numa reforma eleitoral séria. Que, aliás, poderia também conter um outro item fundamental. Então, meu querido Yuri, perdão Yuri, não, Fabrício Leite, pergunta eleitoral. É outra pergunta depois do Yuri. Que deveria conter também um voto facultativo. Ou seja, as pessoas poderiam votar livremente, ir ou não votar. E não obrigado. Obrigado é que os grandes caciques querem. Porque podem comprar sem voto, comprar por favores, comprar por pressão, não é? Agora, o cidadão livre, ele exatamente vai votar em quem quiser, quem o convencer. E isso eles não fazem a reforma, não. Eles querem proibir os pequenos, hein? Proibir os pequenos, meus amigos, dinossauros do Senado e da Câmara. Deveria, significa proibir a liberdade de expressão que a Constituição nos permite. Deixa que as pessoas votem quem quiser, mas permitam também que votem. E que conheçam as pessoas dos pequenos partidos. Que conheçam a qualidade, né? Que também existe nas pequenas legendas. E o detalhe, esses grandes partidos já foram pequenos no passado, hein? Ninguém nasce grande, não. Eu te pergunto, um bebê nasce grande? Nasce com 70 centímetros, não nasce com 1,70 não, senhores. Nós nascemos pequenos e vamos crescendo. Nos dê a oportunidade de crescer nessas reformas políticas e eleitorais, tá bem? Vá a nossa mensagem aí pro YouTube, pra que isso vá pro Brasil e para o mundo também. Então, muito obrigado, uma vez mais, a essa questão do Fabrício Leite, 51 anos, João Pessoa, Paraíba. Espero ter, honestamente, não só respondido, mas acrescentado algo mais aos seus grandes conhecimentos. Muito obrigado, tá?